Bom, na nossa região é algo que é especial, enfim, hoje a gente está aqui na Laranja dos Rolinhos para falar um pouco mais desse suco e para mostrar também como se faz esse suco. Mas quem vai explicar, quem vai falar um pouco mais é a Joyce, a Joyce que teve na programação e falou um pouco desse suco, de como é feito, enfim, dessa máquina também que é algo que é diferente, algo de primeira linha, a gente vai conversar com ela agora que vai falar um pouco mais. Joyce, quando se fala em hidratação, fala-se também em suco, suco de laranja, a importância de você tomar um suco natural fresquinho da hora? A laranja é rica em vitamina C, o suco de laranja é rico em vitamina C, ele é rico em antioxidantes, ele tem substâncias que previnem o envelhecimento celular, ele também pode estar vindo prevenir doenças crônicas, então o suco de laranja tem N benefícios e a gente quis inovar, nós começamos a investir no rumo do suco de laranja como muitas pessoas aqui da cidade sabem, nós somos produtores de laranja, por isso esse nome Laranja Zolinho nós iniciamos lá em 89 com a plantação de laranja e em seguida em 2017 iniciamos a frutaria e hoje, 2022, nós inauguramos um novo prédio e com a nossa nova máquina de suco. Bom, é que a pessoa pode já consumir o suco natural, feito na hora aqui, Joyce. Exatamente, esse é mais um diferencial aqui da Laranja Zolinho, o nosso suco não possui adicional de água, não possui adicional de gelo, conservantes, nem açúcares, ele é livre de tudo, ele só tem a fruta, vocês podem vir aqui na loja que as meninas tiram o suco para vocês na hora, vocês veem tudo, é com muito cuidado e muita higiene, tá? As meninas que estão aqui extraindo o suco da máquina, normalmente elas usam a toca e as luvas para a gente não ter contato direto, apesar que aqui também é quase nada o contato, mas é importante manter. A gente começa aqui e tem uma coisa muito interessante na máquina, ela corta a laranja. Muitas máquinas que fazem suco de laranja, elas esmagam, essa aqui não, a laranja desce e ela é cortada por uma lâmina que tem aqui no meio. E é só apertar a torneirinha que desce. Agora o suco pronto. Joyce, quanto tempo ele dura assim? Porque é um suco sem conservante, é natural, quantos dias podem ficar assim armazenado? Olha, ele tem um período de duração muito curto, o suco de laranja ele tem um período de duração muito curto, ele tem uma certa alteração no sabor, ele normalmente fica um pouco mais forte. A nossa indicação é de dois dias, o máximo dois dias para ser consumido, tá? Então aqui a gente tem um grande cuidado na quantidade de suco para ser feito durante o dia para não ter, tipo, uma garrafa que foi feita hoje para amanhã, tá? A gente tem muito esse cuidado aqui na loja porque o suco fica ruim, estraga? Não, ele não estraga, ele não perde a qualidade. Qual é o problema? Ele dá uma alteração no sabor que é natural do suco de laranja, mas em dois dias de armazenamento ele não estraga, tá gente? Mas é indicado que se consuma antes para não ter alteração no sabor.